Eu acho que é algo que vai surpreender muita gente. E eu creio que a expectativa do clube é essa, né? É de, primeiramente, manter nos 45 pontos. O nosso pensamento é esse, o primeiro one do clube. Mas também a gente tem um próximo objetivo, que é o nosso ano americano, é uma Libertadores. Vamos dentro. É ter coragem, é ter ousadia. Sabemos das nossas limitações, mas também sabemos da nossa qualidade. É trabalhar dia após dia, jogo após jogo e melhorar. Independente dos resultados, sempre tem evolução. Nós atletas sempre falamos isso. Sempre tem a evolução, sempre. Independente de resultado, a gente tem que sempre procurar dar o nosso melhor. Então eu creio que, como eu te disse, o primeiro objetivo do clube é a permanência, com certeza. Todos nós somos conscientes disso. Mas também é de, dentro da lida, a partir desse momento, poder surpreender muita gente aí.